Eita, eu tenho dinheiro já, eu já tenho dinheiro aqui no CSGONET já, velho. Olha só, eu nem preciso depositar mais, nem preciso depositar mais nada. Eu tenho 715 doll e eu tenho um monte de faca aqui que eu vou tentar pegar elas agora, ó. Ah, e se a gente quiser depositar aqui no CSGONET, deposite utilizando o cupom 1REI. Deposite usando o cupom 1REI que você ganha 40% de bônus. E você ainda participa do sorteio mensal, sorteio mensal este. E você participa do sorteio de 14 facas Tiger Tool no valor de 37 mil reais. O CSGONET, o CSGONET postou lá no Instagram deles essa foto falando que, perguntando, você assiste o Saulo? Nós também. Fizemos uma atualização na sua caixa e agora contém a Maze, seria incríveis, Skins Doppler. Então vamos lá, guys. Eu vou abrir a minha caixa. Eu vou abrir a minha caixa. Eu vou abrir a minha caixa que agora conta com Carambit Marble Fade, Especialiste Glove Marble Fade, Flip Doppler, Shadow Doppler, naquele jeitão. Bora, eu vou gastar os 700 dólares aqui na minha própria caixa. Vai dar merda? Provavelmente. Provavelmente vai dar merda. Eu sou o rei da primoramente, eu não sou o rei das caixas. Vamos abrir de 3 em 3. Vão ser 7 cliques de 3 em 3 e fé em Deus. Primeiro os 3 cliques. Fé! Segundo. Caralho, vai dar merda. A minha caixa não é tão boa assim, velho. E essa 1P aqui é carinha, não é? É nada. Ai, a minha caixa não é das boas, velho. A minha caixa não é das boas, velho. A minha caixa não é das boas, velho. Vai dar merda! Bom, eu penso o seguinte, velho. Na Valve estaria muito pior do que isso. Na Valve estaria muito pior do que isso. Isso ninguém pode negar. Ok, veio uma Vulcan. Veio uma Prince Green. Ok, ok! Faquinha! Ganhamos! Ganhamos a faca, porra! Ganhei a faca! Porra, eu achei que ia ser muito pior, velho. Mas muito pior! Quem também aí não achava que ia ser muito pior? Tá sendo muito bom pelo que eu achei que ia ser, velho. Tá sendo muito melhor do que eu achei que seria. Dá pra abrir mais uma no modo rápido. Vá, pum! Ah, no final das contas, saímos com a faquinha. Eu vou pegar ela, vou pegar essa Survival aqui, ó. Essa Casey Harden. Eu vou pegar, já tô esperando aqui essa faca. Eu vou pegar... O que que eu pego? Vou pegar a Vulcan. Vou pegar essa Alpe. Vou pegar essa Eagle. Vou pegar a outra Alpe. A Alpe que eu não vou pegar, porque vai ser repetida. Maralho, ainda tem 200 dólares. Eu quero, tipo, uma M9 Casey Harden aí. A win! Para! Parou! Porra, deu uma salvada. Deu uma salvada. Deu uma salvada. Deu uma salvada. Esse aprimoramento deu uma salvada boa. Pra quem não entendeu ainda, quem deposita usando o cupom 1REI, participa do sorteio mensal de 14 facas TigerCooks no valor de 37 mil reais no total. Ó, chegou a M9. M9 que a gente solicitou agora, já chegou. Qual que é o nome dela? Tivoyamama. O Tivoyamama. Essa aqui não tem nome. Essa aqui também não tem nome. Essa aqui também não tem nome. Essa aqui também não tem nome. É o Tivoyamama. Essa é... É... É o recado. Falta só pegar... Opa, chegou essa daqui, ó. Falta só chegar a Gucci, né? De faca mesmo? Só a Gucci. Falta só a Gucci e a Desert Eagle. Bom, vamos dar uma analisada na primeira faquinha que pegamos a Clé. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Quem que é? Saulo Santos, vem aí. Olê, olê, olê. Quem que é faquinha? Quem que é faquinha? Saulo Santos, vem aí. Pior que o meu nome tem Santos, velho. Saulo Santos, vem aí. Mas o nome dos Saulo Santos dizem que não tem Santos, né? É, meio doideira aí. Essa Alpe é toque. Alpe é toque. Nossa. E veio bonita, hein? Quem que é Alpe? Não, essa daqui é minha. Oh, ah, eu posso meter no bololô do sorteio. Nossa, vai pro sorteio também. Nossa, essa é Alpe. Essa é toque. Quem que é Alpe, meu nome? Caralho, ele é toque. Ele é toque. Ele é toque. Acabar de revista. Caralho, essa já tem a sua beleza. O Tivoyumama. O Tivoyumama. O Tivoyumama. Não, não acertei, não. A Gucci já chegou, já aceitei. A única que não veio foi a Desert. Ah, guys. Então, mano, hoje no total solicitamos uma, duas, três, quatro, cinco facas, duas Alpes e uma carta. Se você quiser depositar no CSGO, o contente utiliza o cupom 1REI que você ganha 40% de bônus ainda. O sorteio de 14 facas Tiger Turf no valor total de 37 mil reais. Corre lá pra participar que vale bastante a pena. Eres perfeita, mulher. De la cabeça a los pies. O que você quiser? Tu pasas de mi nivel. Tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfeita, mulher. De la cabeça a los pies. De la cabeça a los pies.